Vamos começar agora mais uma aula sobre radiação de corpo negro. Como nós vimos, o corpo negro é um objeto interessante que se mantém a uma certa temperatura T e que emite radiação, como um carvão em brasa, um ferro em brasa e assim por diante. Esse é o conceito que nós estamos trabalhando e nós fizemos um modelo para o corpo negro. O modelo de corpo negro que a gente pode trabalhar é uma cavidade no interior de um material com um orifício que permite retirar uma parte da radiação que está lá dentro e a gente analisa essa radiação que está lá dentro. E essa radiação tem determinadas propriedades. Uma das propriedades que nós vimos é a lei de Stephen Boltzmann. A lei de Stephen Boltzmann garante que a integral da densidade de energia por unidade espectral que está lá dentro da cavidade ou que está sendo emitido pelo corpo negro é proporcional a T à quarta. Na verdade, ela diz que o fluxo de energia, foi isso que nós chegamos a calcular, que advém da superfície de um corpo negro. É uma constante, que é a constante de Stephen Boltzmann, vezes T à quarta. Mas nós não sabemos, apesar de a gente ter determinado qual é a integral da chamada densidade espectral, que é essa função U, que representa a densidade de energia no interior da cavidade e que é, na verdade, a fonte de radiação que nós observamos. Nós sabemos a integral, mas não sabemos, obviamente, a função em si. Bom, daí nós começamos os modelos para ver. O primeiro modelo que nós fizemos é o modelo de Rayleigh-Jeans, que eu vou chamar de RJ. O modelo de Rayleigh-Jeans é um modelo interessante, é um modelo que se baseia na contagem dos modos. Nós vamos lá e contamos dentro daquela cavidade na qual a radiação está em equilíbrio com a matéria. Nós contamos os modos e nós chegamos a uma expressão da densidade de energia para Rayleigh-Jeans, que era igual a 8π sobre C ao cubo vezes ni quadrado kt. Não é isso? Então, nós chegamos. Obviamente, aqui tem um absurdo que é chamada catástrofe ultravioleta, porque quando eu integrar aqui de zero a infinito, isso dá infinito, não dá até a quarta. Mas, nós vimos que tem certas regiões espectrais, certas regiões da emissão, onde isso vale. A segunda lei que nós vimos é a chamada lei de Wyn, ou de Wyn, né? E a lei de Wyn diz que essa densidade espectral pode ser escrita como 2ni kt dividido por C ao cubo vezes uma função, função essa que é uma função universal, porque se não tem o 2, então é ni kt. Ni ao quadrado, desculpe, kt sobre C ao cubo, essa é a lei de Wyn, de Wyn, vezes uma função universal, que agora depende de uma razão bastante interessante, criando a necessidade de aparecer uma nova constante, que é a chamada constante de Boltzmann. Então, nós vimos a lei de Wyn e vimos a lei de Rayleigh-Jeans. Em termos de concordância com a observação, que de fato é medido, da radiação emanando de um corpo negro, nós vimos que existe o seguinte, se aqui eu medir o barra como função da frequência, eu teria aqui os pontos experimentais, não é? Aqui estão os pontos experimentais. Nós vimos o seguinte, nós vimos que o Rayleigh-Jeans, ele vem e concorda relativamente bem para baixas temperaturas, explodindo depois, para baixas frequências, desculpa, explodindo depois para as altas frequências. A lei de Wyn, a lei de Wyn, ela não concorda muito bem para baixas frequências, mas ela concorda relativamente bem para altas frequências. Então, essa é a lei de Wyn. Então, nós falamos, puxa, esse deve ser, então, o comportamento para baixas frequências, e esse deve ser o comportamento para altas frequências. Então, nós chegamos, mais ou menos, a essa conclusão com os estudos que nós fizemos, né? E ainda não sabemos direito quem é essa lei, mas sabemos que para baixas frequências, baixas frequências, é necessário que os modos da radiação se acomodem dentro do nosso modelo de cavidade para produzir a radiação de corpo negro. Por isso que isso aqui concorda bem em baixas temperaturas. Isso aqui foi, em baixas frequências, isso aqui foi feito alocando, né? Usando o princípio de que partição de energia e vendo como que os modos da radiação dentro da cavidade podem acomodar a energia. Já esse aqui foi baseado numa espécie de distribuição que estava lá dentro. Muito bem. Só para concluir essa revisão, eu vou pegar a lei de Wyn, que é a lei... Agora, a lei de Wyn tem uma coisa importante, né? Nós sabemos que, na realidade, a radiação que emana de um corpo negro tem uma característica que apresenta um máximo e depois decai. A lei de Rayleigh-Jeans é incapaz de prever esse máximo. Já a lei de Wyn, ela é capaz de prever a existência de um máximo. Claro que de uma forma que não concorda de um modo geral, mas ela prevê o máximo, já é uma boa evolução. Eu vou agora tomar a lei de Wyn e vou fazer uma coisa interessante. Então, eu vou tomar essa densidade de energia por unidade de frequência, que é a lei de Wyn. Tá certo? Vou escrever ela aqui em cima. Essa função F é uma função universal, que eu não sei ainda, mas uma das coisas que se propôs é que ela era a frequência vezes uma exponencial, e aí é que se chegou lá naquela distribuição. Mas mesmo ela expressa dessa forma, eu quero mostrar para vocês que ela prevê a existência do máximo. Então, se eu tomar a derivada da densidade de energia com a frequência, eu vou ter 2NiKt sobre C³ vezes F, mais Ni²Kt dividido por C³ vezes F', de HNi sobre Kt vezes H sobre Kt. Tá certo? Eu vou reescrever isso aqui, isso aqui é a derivada. Então, eu vou reescrever essa derivada como sendo NiKt sobre C³, que multiplica 2 vezes F' de HNi sobre Kt, mais HNi sobre Kt vezes F' de HNi sobre Kt. E vou impor agora, já que essa é a derivada, eu vou impor que isso aqui possa ter o máximo. Então, eu vou igualar isso a zero. Obviamente, isso aqui não é zero, nem a frequência, nem Kt é zero, muito menos a velocidade da luz é infinita. Então, para isso ser zero, esse termo tem que ser zero. E, portanto, eu vou obter daqui, isso aqui é uma função universal, daqui vai sair um valor dessa igualdade igual a zero, vai sair um valor que diz que H vezes a posição do máximo dividido por Kt deva ser um valor, porque isso aqui é agora um número, né? Esse aqui é um número adimensional que está aqui dentro. Portanto, se essa função é universal, isso deve prever um valor desse máximo que eu vou chamar de C. Isso implica numa coisa importante, implica que a posição do máximo dividido pela temperatura é uma constante. Tá certo? Então, quando eu aumento a temperatura, a posição do máximo tem que escalar da mesma maneira. Se eu dobro a temperatura, a posição do máximo da curva prevista aqui pela lei de Vim deve também deslocar. Essa é a chamada lei do deslocamento. Então, é lei de deslocamento de Vim. E é uma lei interessante, porque ela concorda com o experimento. Então, embora a densidade de energia, a densidade espectral, né? A quantidade de energia por unidade de frequência não concorda com o experimento, como proposto por Vim, através de uma exponencial aqui e assim por diante, a lei de deslocamento obedece. Isso mostra que talvez o que esteja errado, isso aqui continua verdadeiro, né? A densidade, de fato, deve poder ser representada por uma função desse tipo, só que a função F universal não é aquela que nós vimos, mas deve ser outra qualquer. Ou deve ser outra que tem que ser determinada. Então, essa lei do deslocamento de Vim, ela é importante, ela permite você prever o quanto que o espectro corre à medida que você aumenta a temperatura. Tá certo? Já que isso aqui é uma constante. Se isso aqui é uma constante, então significa que essa lei de deslocamento pode ser escrita como Ni Max na temperatura 1 dividido pela temperatura 1 tem que ser igual a Ni Max na temperatura 2 dividido pela temperatura 2. Essa é a lei de deslocamento de Vim. Então, permite você ver como que ocorre o máximo do espectro da emissão de um corpo negro quando a temperatura é alterada. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a revisão que eu gostaria de fazer. E agora, eu gostaria de partir para tentar, de fato, obter a função através de um procedimento que é o procedimento adotado por Planck. E, para começar isso aqui, nós temos que fazer algumas hipóteses. E uma das hipóteses que eu quero fazer é que o que nós temos de fato aqui no nosso modelo de corpo negro é o equilíbrio, né? Nós temos radiação. Então, a radiação está em equilíbrio com a matéria e a temperatura T. E o próprio Planck, quando olhou isso, ele falou, puxa vida, deixa eu fazer um modelo que é um modelo que leva em conta esse equilíbrio, né? Porque até agora nós estamos tentando acomodar a radiação numa geometria. Obviamente que em determinadas situações, baixas frequências, altas frequências, isso pode ser, de fato, o fator dominante. Mas, de um modo geral, nós ainda não tratamos esse equilíbrio que é o nosso modelo, que é a radiação do corpo negro. Então, a hipótese aqui é que eu vou tratar o equilíbrio de radiação com a matéria. Então, eu vou tentar fazer um modelo que trata desse equilíbrio da radiação com a matéria. Tá certo? Então, essa é a nossa hipótese que nós vamos assumir. E como lidar? Quando a gente fala de tratar o equilíbrio da radiação com a matéria, tá certo? Quando a gente trata de falar desse equilíbrio, nós temos que ter um modelo para colocar energia, porque nós vamos utilizar princípios termodinâmicos. Tá certo? E a maneira que o Planck achou para fazer isso é considerar que a radiação, que é um campo oscilatório, está em equilíbrio com a matéria que também é campo oscilatório. Então, o que o Planck vai fazer é tratar esse modelo como se fossem osciladores. e aí nós temos que relembrar aquilo que nós vimos no passado e lá no passado nós vimos que quando a radiação, que é um campo oscilatório, interage com matéria, com átomos, que era um outro campo oscilatório, havia um equilíbrio. A radiação era absorvida por esses osciladores e devolvida. Absorvida e devolvida. Então, esse é o modelo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um modelo de osciladores para tentar obter a lei de Planck. Tá certo? Então, nós vamos tentar, a partir desse modelo, então, nós vamos assumir que a radiação está em equilíbrio dentro da cavidade com a matéria e que a energia está alocada. Então, esse que é o modelo que nós vamos fazer. a energia nesse processo de equilíbrio está alocada em osciladores. Vamos imaginar que nós temos a energia alocada lá dentro nos osciladores e que está em equilíbrio com esses osciladores. Então, você tem um processo de equilíbrio. E aí, o que nós vamos fazer? Qual é a filosofia? Nós vamos calcular a energia ali contida, ver a relação dela com a densidade de energia e, através disso, ver se a gente consegue fazer um fitting adequado, um matching adequado nos extremos do espectro. Porque nós sabemos que para baixa frequência a lei de Rayleigh-Jeans é relativamente boa e que para altas frequências a lei de Wynn é relativamente boa. Então, nós vamos obter uma expressão e falar, bom, como que deveria ser esse processo para reproduzir a lei de Rayleigh para baixas frequências e a lei de Wynn ou de Ving para altas potências. Tem que chegar a um acordo de como chamar a lei desse rapaz. Está certo? Então, esse é o modelo que nós vamos fazer. E nós vamos lembrar novamente como que é o equilíbrio. se eu quiser colocar energia, eu vou criar aqui um oscilador hipotético, que é uma carga que tem massa M porque eu vou lidar do campo eletromagnético e vou tratar do campo eletromagnético. E a melhor maneira dele trocar energia e acumular energia com a matéria é se eu imaginar que eu tenho aqui um oscilador como eu havia imaginado no passado de carga E que está sujeito ao campo e eu peguei aqui um campo numa primeira direção então eu peguei um campo que oscila com a frequência ômega e esse campo e esse oscilador eles estão trocando energia nós já resolvemos esse problema ele tem um elemento dissipativo nós vamos lembrar aqui que o elemento dissipativo nós já calculamos quando lidamos com a interação da radiação com a matéria ele era dois terços de E ao quadrado sobre C ao cubo ômega ao quadrado sobre M esse é o valor desse termo aqui Tsi da maneira que eu escrevi aqui então o Tsi multiplicado pela massa obviamente perde o M aqui nós escrevemos isso e a solução desse problema nós já vimos esse aqui é o modelo clássico da interação do átomo com a radiação então veja bem eu estou vou alocar energia nesse corpo negro na forma de osciladores e vou tratar termodinamicamente esse problema isso é o que eu vou fazer então comecei imaginei osciladores e a melhor maneira de imaginar osciladores são osciladores carregados que interagem com o campo eletromagnético tá certo? então através disso nós obtivemos como solução que X é igual a X0 o cosseno de ωt mais uma fase Φ se você quiser veja lá as aulas de interação da radiação com a matéria nós deduzimos isso e calculamos inclusive quem é essa amplitude e a amplitude aqui no caso é um E vezes a amplitude do campo eletromagnético que aqui no caso eu peguei só uma direção a direção X é por isso que eu tenho esse X aqui estou lidando com a polarização na direção X só lidando com ela depois eu vou generalizar dividido pela massa não é por ω² menos ω0² tudo ao quadrado mais Tc² ω² tudo isso elevado a meio então essa é a solução desse problema que eu não vou realizar novamente a solução porque nós já resolvemos campo eletromagnético em contato com osciladores e eu estou então criando um modelo que me permite calcular qual é a relação da energia acumulada nesse sistema chamado corpo negro com a densidade de energia contida na radiação que é efetivamente o que caracteriza a radiação que emerge do corpo negro é isso que eu estou fazendo muito bem então essa solução nós temos que utilizar e quando nós utilizamos essa solução imaginamos que a energia está acumulada no oscilador a energia vai estar acumulada de duas maneiras diferentes não é então nós teremos se eu calculasse aqui a energia média que eu vou chamar de U maiúsculo contida no oscilador ela seria uma parte que é a energia que é a energia mais uma parte que é a energia cinética e eu vou calcular a média disso então essa energia em média contida nesse processo então se eu quiser fazer um modelo onde eu imagino que a energia está lá na forma de oscilador esse é o melhor modelo que eu posso fazer e o Planck de fato adotou esse modelo para fazer essas contas observe que aqui eu estou lidando com uma única frequência que eu chamei de omega e estou usando a frequência angular omega que é para poder importar aquilo que nós já havíamos aprendido lá atrás na interação da radiação com a matéria onde nós tratávamos uma radiação de frequência omega em contato com oscilador que tem uma frequência natural omega zero está certo e tem uma dissipação de si então eu estou adotando exatamente o mesmo modelo que nós tínhamos lá atrás para tratar a interação da radiação com o oscilador muito bem então agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte eu vou pegar essa solução e vou calcular qual é essa energia média basta calcular a média temporal isso aqui é uma coisa fácil de fazer aqui vai dar um cosseno quadrado aqui vai dar um seno quadrado a média dessas grandezas são fáceis de serem calculadas então utilizando esse modelo eu vou calcular agora a energia média desse sistema e a energia média desse sistema como está representado aqui ela é calculando essa energia média e agora eu vou botar um omegazinho aqui só para lembrar que nós estamos lidando de uma componente espectral de frequência omega já já nós vamos ter que mudar isso substituindo o x aqui e o x ponto nós vamos obter que isso aqui é meio que vem da média temporal dos cossenos ao quadrado vezes a massa e quadrado sobre vezes a amplitude desse campo ao quadrado amplitude x do campo ao quadrado dividido por duas vezes a massa ao quadrado omega quadrado mais omega zero ao quadrado dividido por omega quadrado menos omega zero ao quadrado tudo isso ao quadrado mais tsi quadrado omega quadrado então eu tenho aqui a expressão da energia total média contida no oscilador dessa expressão agora nós podemos lembrar que a amplitude do campo na direção x ao quadrado na verdade está associado com a densidade de energia com a intensidade do campo numa determinada frequência que aqui nós estamos considerando o campo apenas numa determinada frequência e que eu posso agora substituir esse no lugar onde tem o e zero de x quadrado eu posso substituir por uma densidade espectral eu posso dizer que na verdade aquela esse campo é na verdade a quantidade de intensidade vamos dizer que tem por unidade de frequência numa determinada entre omega e omega mais de omega né eu posso dizer isso isso aqui está relacionado com a quantidade de energia ou com a densidade de energia ou com obviamente com a intensidade da radiação entre omega e omega mais de omega então eu vou substituir no lugar do e por isso aqui porque agora eu fico de fato com o u de omega de omega que é a quantidade de energia então eu redefino essa quantidade de energia da mesma maneira que isso aqui era energia agora isso aqui o u aqui passa a ser por unidade de frequência tá certo da mesma maneira que esse cara passa a ser por unidade de frequência e isso agora colocando aqui já removendo os termos de massa etc isso fica e quadrado sobre 4m vezes e zero de x ao quadrado de omega vezes esse termo todo omega quadrado mais omega zero quadrado dividido por omega quadrado menos omega zero quadrado ao quadrado mais de si quadrado omega quadrado tá certo então essa aqui é a energia que na verdade está no intervalo omega e omega mais de omega que cria que me permite criar aqui o conceito de densidade espectral que é por unidade de frequência lembrando que o barra que a função que nós estamos procurando que a densidade de energia por unidade de frequência de tal maneira que sua integral em todas as frequências vão me dar alguma coisa proporcional à temperatura quarta potência então essa aqui é a energia total contida aí no meu sistema quando eu considerei o equilíbrio da radiação com osciladores bem agora eu tenho que pegar e calcular a energia total do meu sistema porque afinal dentro o radiador não é ele não tem campo ele não está o meu oscilador que eu considerei ele não está em equilíbrio apenas com uma componente espectral ele está em equilíbrio com muitas componentes espectral então levando em conta a existência do espectro não é isso a energia total que é igual a integral de toda a densidade espectral de energia para o meu sistema como um todo essa aqui é a energia do sistema como um todo é igual a integral de tudo isso então ela vai ser igual a integral de e quadrado sobre 4m e zero de x quadrado de ômega vezes esse termo todo aqui não é que aparece aqui ômega quadrado mais ômega zero quadrado dividido por esse denominador todo essa é a energia total agora estou somando todas as componentes espectrais em equilíbrio com esse determinado oscilador que está a frequência que tem como frequência natural ômega zero então aqui o modelo é um pouco sutil né então agora eu tenho que fazer essa integral eu vou repetir essa integral aqui em cima tá certo então trata-se de fazer a integral que é a energia total é igual a e à quarta e ao quadrado desculpa dividido por 4m integral de e amplitude na direção x ao quadrado que depende de ômega ômega quadrado mais ômega zero quadrado dividido por ômega quadrado menos ômega zero quadrado ao quadrado mais tsi quadrado ômega quadrado de ômega essa integral que eu quero fazer pra ter a energia total contida ali no sistema né de zero ao infinito então pra fazer isso agora eu tomo algumas simplificações pra fazer essa integral e as simplificações que eu vou tomar envolvem fazer o seguinte é eu vou imaginar que e zero a amplitude varia varia pouco quer dizer ela não tem variações abruptas com a frequência também eu vou assumir que a contribuição maior dessa integral deve vir quando ômega é próximo de ômega zero então maior contribuição pra integral pra integral vem e ômega próximo de ômega zero quando eu falo ômega próximo de ômega zero significa que eu já estou fazendo ômega quadrado mais ômega zero ao quadrado é aproximadamente igual a dois ômega zero ao quadrado significa que eu posso fazer tsi ômega elevado ao quadrado que aparece aqui embaixo tsi quadrado né ômega quadrado posso substituir a expressão do tsi e escrever que isso aqui é vou reescrever isso da forma a ômega zero ao quadrado já vou dizer quem é o a vezes ômega zero ao quadrado então vezes ômega zero ao quadrado para não sair da tela onde a é igual a e quadrado sobre 3mc quadrado é uma constante aí né e finalmente eu também tenho que colocar aqui ômega zero ao quadrado menos ômega quadrado ao quadrado pode ser escrito aproximadamente como sendo 4 ômega zero ao quadrado vezes ômega menos ômega zero tudo isso ao quadrado na verdade o que eu faço aqui é quebrar essa diferença de quadrados como sendo ômega zero menos ômega vezes ômega zero mais ômega e ômega zero mais ômega acaba sendo 2 que ao quadrado dá 4 tá certo então fazendo essas aproximações eu posso obter aqui uma expressão para a energia total contida nesse sistema nesse oscilador e ela então passa a ser e ao quadrado vezes e zero de x ao quadrado na frequência ômega zero agora dividido por 4 vezes a massa vezes a integral uma integral simplificada de zero a infinito de d ômega com todas essas substituições dividido por ômega menos ômega zero ao quadrado mais a ômega zero a ômega zero ao quadrado tudo isso ao quadrado é isso que vira essa integral e essa integral aqui é uma integral que pode ser feita com substituição trigonométrica eu não vou fazer aqui para não ficar muito longa a exposição mas é uma integral relativamente fácil de ser feita e o resultado disso após todas essas aproximações é uma expressão para essa energia tá certo para essa energia total contida no meu sistema dado por o resultado dessa integral vocês podem fazer é pi e ao quadrado dividido por 8m a esse a uma constante como vocês viram ômega zero ao quadrado vezes e zero de x ao quadrado ômega zero esse é o resultado da integral então ele é essa aproximação que eu fiz ela me permite relacionar a energia total contida nesse sistema com a amplitude do campo numa determinada frequência aqui merece atenção o fato de que essa equação que nós acabamos de obter ela é a quantidade de energia por unidade de frequência e aqui na verdade é uma amplitude do campo que representa também densidade de energia por unidade de frequência foi isso que nós estabelecemos lá atrás para poder fazer a a integral então aqui na verdade se eu quisesse a energia total eu tinha que multiplicar por d ômega agora eu quero lembrar o seguinte como a radiação é isotrópica no interior dessa cavidade três vezes a componente ao quadrado da radiação numa direção qualquer é amplitude total ao quadrado da radiação e que nós sabemos que o bar não é isso está relacionado com a amplitude através dessa expressão isso aqui vem lá do eletromagnetismo dado um campo que tem uma amplitude e zero não é isso nós temos uma densidade então eu vou combinar tudo isso e mais o fato de que a constante A ela é E ao quadrado como eu havia escrito lá atrás dividido por 3mc ao cubo eu vou combinar tudo isso substituir no lugar que vai aparecer E zero x ao quadrado eu vou colocar um terço de E zero ao quadrado no lugar do E zero ao quadrado eu vou colocar 8 pi vezes u barra então eu vou ser capaz de expressar essa energia total ou densidade espectral de energia total porque afinal é a densidade de energia por unidade de frequência como sendo pi quadrado depois que eu substituí tudo todas as grandezas vai aparecer esses termos c ao cubo dividido por omega zero ao quadrado vezes u barra de omega zero então eu tenho aqui para uma determinada frequência para o oscilador de uma determinada frequência eu tenho uma relação entre a energia total e a densidade de energia no campo de radiação naquela específica frequência agora eu estou tentando lidar com o corpo negro como sendo osciladores acumulando energia então esses osciladores devem ter frequências das mais distintas e na verdade deve ter frequência qualquer frequência que eu queira deve ter alguma coisa acomodando a energia então para não ficar carregando esse omega zero eu vou substituir esse omega zero por um omega genérico então eu vou substituir por um omega qualquer e vou escrever que a quantidade de energia contida no meu sistema por unidade de frequência numa determinada frequência de um omega só vou substituir o omega zero por omega para ser o mais genérico possível isso é igual a pi quadrado deixa eu deixar claro que isso aqui vale para um determinado omega zero agora eu estou dizendo que na verdade eu estou lidando do equilíbrio da radiação omega com osciladores em omega também foi isso que eu obtive aqui no final então eu vou reescrever isso como sendo essa expressão e essa expressão é uma expressão extremamente útil porque ela relaciona a energia total do meu sistema por unidade de frequência com a densidade de energia na radiação então aqui é densidade de energia na radiação que é aquilo que vai acabar emergindo mas o sistema como um todo é mais do que radiação é radiação e matéria então isso aqui é o sistema como um todo sistema todo então eu tenho uma relação para a energia interna total do meu sistema como função da densidade de energia eu conectei a energia contínua na radiação desse sistema com a energia total do meu sistema obviamente eu lidei com o omega mas vamos lembrar que o barra de omega de omega é a quantidade de energia em um intervalo omega tem que ser igual a u barra de ni de ni a quantidade em d omega tem que ser a quantidade em de ni já que eles são relacionados mas lembrando que omega é 2pi ni então eu posso escrever que u barra de omega é igual a u barra u barra de ni desculpa eu quero ter o ni u barra de ni é u barra de omega vezes de omega de ni e esse de omega de ni é 2pi então isso aqui é u barra de omega vezes 2pi isso é só para converter de omega para ni agora tá certo então no lugar do u de omega eu posso colocar u de ni dividido por 2pi tá certo então no lugar de u barra de omega eu coloco exatamente u barra de ni dividido por 2pi então eu vou ter agora ao invés de omega eu vou ter ni entenderam o que eu fiz né quantidade de energia na verdade por unidade de frequência e omega ou ni quando eu multiplicar por de omega eu tenho uma quantidade de energia tem que ser a mesma quantidade de energia contida em de ni porque de omega está associado com de ni então aí numericamente isso significa um certo fator mas a energia total contida entre ni e ni mais de ni e omega e omega mais de omega é igual muito bem então agora eu vou substituir aqui e vou substituir ao invés de omega nós teremos ni está certo então só para ficar como começamos lá então eu tenho a quantidade de energia contida no intervalo de frequência de ni está aqui e está relacionado com a quantidade de densidade de energia contida na radiação dividido por 2pi posso esquecer o 2pi então aqui eu tenho agora a expressão já com a já nas unidades que eu quero lidar na frequência ao invés da frequência angular está certo e essa é uma expressão importante porque ela conecta ela está conectando a densidade de energia na radiação com a energia total do meu sistema desta forma nós podemos escrever que a quantidade de energia fazendo todas essas substituições a quantidade de energia agora expressa em frequência não em frequência angular após a substituição do ômega por 2pi e etc ela é dada por essa expressão aqui c ao cubo sobre 8pi ni quadrado vezes a densidade de energia em ni isso já expressando todos os pis deixando tudo de lado essa é uma expressão importante porque ela conecta a quantidade total de energia do meu sistema por unidade de frequência com a densidade de energia na radiação é isso agora expresso como a gente havia dito em termos de ni então expresso em termos de ni e com isso agora eu posso fazer a termodinâmica porque eu tenho a energia total do meu sistema e eu agora posso começar a verificar em que situação para que tipo de densidade de energia espectral ou a expressão de vinho ou expressão de Rayleigh isso corresponde a essa densidade a essa quantidade de energia total por unidade de frequência e como que eu posso relacionar isso com a temperatura porque a minha ideia aqui é ter o U porque tendo o U eu posso lembrar que uma expressão termodinâmica é importante de que 1 sobre T é igual a variação da entropia com energia né lembrando que D U sobre T é Ds lembrando que D U sobre T é igual a Ds nesse sistema termodinâmico eu posso de alguma maneira tentar descobrir relações utilizando essa definição de temperatura eu posso relacionar a energia total com temperatura através do conceito de entropia e se eu fizer isso eu posso ter uma ideia de como conectar os extremos espectrais e com esses extremos espectrais tentar deduzir uma equação geral para o U barra de Ni então nós vamos fazer isso tá certo então nós vamos agora partir para uma uma sequência de cálculo que envolve assumir que U barra obedece a lei de Vim ou que U barra obedece a lei de Rayleigh Jeans e fazendo isso eu vou tentar tirar quem é o U barra como função de T e Ni agora baseado nas relações termodinâmicas isso obviamente nós vamos fazer na próxima aula na aula 4 da radiação de corpo negro que vai obter finalmente agora que nós temos uma relação que conecta no modelo que nós fizermos a energia total do sistema com a densidade de energia nós vamos obter qual é a densidade de energia na radiação compatível com esse equilíbrio até lá o